Olá, eu sou o professor Lauro e junto com os docentes Tiago de Oliveira e Andréa Marcorim desenvolvemos esse trabalho com o título Laboratório de Sistemas de Comunicação Digital Ensino Remoto em Tempos de Pandemia do Covid-19. Farei aqui a minha autodescrição como apresentador desse trabalho. Sou homem, branco, tenho cabelo curto, barba curta, utilizo óculos. Atrás de mim tem uma parede bege, estou enquadrado do busto para cima. A agenda desta apresentação consiste em uma introdução, objetivo, a metodologia de ensino antes da pandemia e as ferramentas que estamos utilizando para contornar esse momento difícil, os resultados que obtivemos até o momento, considerações finais seguidas dos agradecimentos. O conhecimento é transmitido desde o início da vida de um indivíduo. Desde o momento em que ele começa a falar, do momento em que ele tem os primeiros passos, quando aprende a utilizar algumas ferramentas como andar de bicicleta, dirigir um veículo, Enfim, isso acontece continuamente. O método de transferência de conhecimento teórico, ele acontecia até poucos tempos atrás, de uma forma tradicional na sala de aula. Com a evolução da tecnologia, isso nos permite utilizar essa ferramenta tecnológica de forma a aprimorar, de forma a compartilhar informações de uma velocidade, de uma forma diferente do que era apresentado na forma tradicional. E é justamente nesse ponto que estamos trabalhando em virtude da pandemia. Então, o objetivo aqui é apresentar as ferramentas digitais que utilizamos como caminho alternativo para se fazer a transferência de conhecimento em um dos laboratórios obrigatórios no curso da engenharia de computação. Antes, o aluno ia até o laboratório, nas bancadas, utilizava-se de kits didáticos para se desenvolver projetos técnicos. Neste caso aqui, estamos apresentando um dos projetos no qual o aluno faz um controle de um sistema de batimento cardíaco, utilizando sensores e fazendo a conexão periférica dos dispositivos no hardware. Isso, no momento de pandemia, fica inviável, tendo em vista que a universidade não tem condições de deixar um kit com cada aluno. Então, se utiliza de ferramentas de simulação e de outros programas para se inserir aquele conceito que antes estava sendo transmitido na forma presencial. Para isso, se utiliza na transferência de conceitos técnicos o Quartos e o LTSpice, para a produção de vídeo e compartilhar esses vídeos o OBS, o YouTube, o Google Meet para realizar os encontros síncronos e uma ferramenta de avaliação, o Moodle. Aqui é uma tela do software LTSpice no qual é introduzido os conceitos de sistemas de comunicação, neste caso, modulação analógica, tanto a nível analógico quanto a nível digital, onde o aluno consegue inserir um circuito eletrônico e analisar as formas de onda, tanto na entrada quanto na saída, como pode ser visualizado nessas formas de ondas acima, semelhante ao que ele iria obter na tela de um osciloscópio. Para avaliar os alunos, para se verificar o quanto eles estão absorvendo os conceitos, o Moodle, que antes era utilizado apenas como uma ferramenta de reposição de arquivos, agora ela está sendo utilizada também para avaliação através dos questionários. Aqui há uma tela apresentando alguns dos questionários que foram aplicados ao longo do curso, um questionário de múltipla escolha, ao qual é apresentado os conceitos e avaliado se o aluno interpretou corretamente aqueles conceitos disponibilizados nas videoaulas. Os resultados. Neste curso tivemos 25 alunos. É possível se verificar que os questionários teve uma grande aderência na participação dos alunos, com um bom desempenho da grande maioria, nos projetos práticos, que é aqueles utilizando as ferramentas de simulação, tivemos uma aderência um pouco menor, isso em virtude da dificuldade no desenvolvimento dos projetos, mas aqueles que participaram tiveram um bom desempenho. Também apresentamos aqui a participação dos estudantes através dos fóruns, ao qual teve uma participação considerável, onde eles compartilham experiências em determinados temas que são transmitidos ao longo do semestre. Para fechar, o período de pandemia demandou muitas mudanças na forma do ensino e aprendizado. A adoção dessas ferramentas digitais foi o caminho para se manter o vínculo seguro entre docente e discente e para continuar a transferência do conhecimento. Meus agradecimentos à Unifesp e também aos organizadores do Congresso Movimentos Docentes por permitir que apresentemos esse trabalho por aqui. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau.